Bom dia, queridos irmãos, amados visitantes que porventura estejam nos assistindo neste momento ou que assistirão a posteriori, que nós tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor e seja este um domingo repleto da presença do Senhor nas nossas vidas. Nós estamos dando continuidade ao estudo que temos feito sobre o Pentateuco, já estudamos Gênesis, já estudamos alguns outros Êxodo, estudamos Levítico e agora a gente está estudando números. E hoje a lição nós vamos estudar é Adoradores Verdadeiros Não Murmuram. Esse estudo está baseado nos capítulos de 11 a 20 do livro de Números. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, que temos de louvá-lo através do estudo da Tua Palavra. Que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores da qual iniciamos esse estudo, Senhor. Que nós possamos aprender e apreender tudo aquilo que for ministrado nessa manhã. Tudo aquilo que estudarmos fique guardado no nosso coração. Pai amado, eu te peço, Senhor, que Tu venhas me orientar, venha me capacitar, venha me encher com a Tua presença, Senhor, para que eu fale não de mim, mas eu fale daquilo que Tu tens preparado para os nossos corações. Pai amado, muito obrigado e abençoa cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu falei, nós vamos estudar hoje, os adoradores verdadeiros não murmuram. O que a gente quer que no final desse estudo a gente compreenda que murmurar é um ato que desagrada a Deus. O murmuro não agrada ao Senhor. E compreender que a murmuração impede o crescimento na vida cristã e quebra a comunhão entre os envolvidos. Então, a gente, ao final desse estudo, nós devemos tomar a atitude de uma vida sem murmuração e sem rebeldia e fazer exclusivamente a vontade de Deus. Vamos iniciar esse estudo através do texto áureo desse estudo, que está em capítulo 14, verso 19, que diz o seguinte aqui na minha Bíblia. Então, esse é o texto áureo, o texto que enleva, que traduz tudo aquilo que a gente vai estudar. A gente vê que o povo já reclamava bastante, já murmurava bastante. Nós vimos lá desde o capítulo 10, capítulo 11, que nós vemos que há uma murmuração daquele povo. Nós vimos também que lá no Êxodo nós podemos ver que já havia reclamação daquele povo. Quando eles diziam para Moisés, para que nos tirou da terra do Egito, para vir aqui passar fome? Nós não temos o que comer. E aí Moisés ora ao Senhor e Deus concede o maná diariamente ofertado e cai para aquele povo. E mais à frente, quando eles já estavam caminhando, eles chegaram em uma região onde tinha uma fonte de água e aquela fonte não era doce, era uma fonte amarga. E aí ele falou, puxa, nos trouxeram aqui para matar a nossa fome com água que não é boa para se beber, uma água amarga, Moisés orou ao Senhor e Deus providenciou, falou, joga um raminho, um galinho ali. E aquela água se tornou doce e aquele lugar se chamou Mara. E aí eles continuaram reclamando, reclamando de fome, enfim. E Moisés sempre orava ao Senhor e o Senhor atendia as orações de Moisés. Então nós podemos ver agora que, depois de ter dado essa ênfase, que eles reclamavam muito, nós podemos ver que aquele povo estava em uma dissonância. Dissonância quer dizer que a gente vê isso na música, uma música que é muito bem executada, é uma música consonante. Dissonante é quando há uma discrepância, quando há um desvio daquilo ali. E aquele povo estava se desviando no seu entendimento, no seu conhecimento, e estava murmurando, murmurando. E Deus não gosta desse tipo de conduta. Então a gente pode ver aqui que, deixa eu ler aqui nas minhas anotações, que eu botei aqui, sim, tiveram outras queixas, e aí nós vimos aqui em 11, no capítulo 11, do 1 ao 9, capítulo 11, deixa eu ler aqui para os irmãos, do 1 ao 9, capítulo 11 na minha Bíblia. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu o que estava na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés e Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Então o que a gente pode ver aqui é que, cada vez que o povo murmurava e Moisés orava ao Senhor, o Senhor concedia aquela graça. Pelo que se chamou esse lugar, então, de Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendeu entre eles. Então a gente pode ver aí que o povo estava murmurando, o povo estava em dissonância com aqueles que estavam sendo conduzindo, com a presença do Moisés ali, que recebia diretamente do Senhor as orientações. Agora, junto com o povo que saiu, saíram algumas pessoas que estavam lá no Egito e vieram junto com o povo de Deus. E aqui, a partir do verso 4, a partir do verso 4, nós vimos assim, e o vulgo, em outras versões existem outros nomes, e o julgo, vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Então aquele povo, ele tinha o maná, eles tinham diariamente o alimento, mas queriam carne. Eles disseram, já em outra reclamação, lá no Egito a gente tinha a refeição farta, a gente bebia vinho, tinha tudo que do melhor. Por que que nos trouxesse pelo lugar para morrer de fome? Em outras queixas. E agora eles reclamam também, poxa, não tem carne, só tem esse maná, todo dia a mesma coisa. Então, eles falaram assim, olha lá, no verso 5, lembramos-nos dos peixes que no Egito comiam de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porcos, e das cebolas, e dos alhos, mas agora a alma se seca. Coisa nenhuma há, senão esse maná diante dos nossos filhos, diante dos nossos olhos. Então eles estavam reclamando, e aí Moisés voltou a orar ao Senhor, e o Senhor concedeu que viesse carne para eles. Agora, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Deus, quando eles reclamaram lá, na primeira aqui que eu falei, de Itaberá, eles estavam reclamando, Deus desceu fogo e queimou a última parte do arraial. Então, é uma consequência, quando a gente usa, de maneira inadequada, a nossa comunhão, Deus, a que puniu aquele povo, que ele precisava consertar esse povo. Ele estava preparando todo aquele pessoal que saiu do Egito, para se tornar um povo. Eles saíram dali, com todos aqueles conhecimentos que eles tinham do Egito, mas ainda não estavam preparados para ser um povo. Então, Deus disse para eles, olha, eu vou colocar no lugar onde emana leite e mel. Então, lá vocês vão ser um povo meu. Só que aquelas pessoas não queriam aguardar. Eles queriam urgência. Eles queriam que tivesse já casas, que tivessem comida, tivesse água farta, tivesse como produzir. Então, Deus falou, não é o tempo. Meu tempo é diferente do seu. e aí ele fez isso aí, que a gente viu lá na primeira consequência, foi o fogo que desceu. Quando eles começaram a pedir carne, carne, Moisés orou, e aí Deus falou, eles querem carne? Vou mandar carne. E aí, desceu, lá no verso, lá no verso 30 e 5. Não antes disso, no verso 31. Então soprou, isso no capítulo 11. Então, soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia, de uma banda e quase caminho de um dia de outra banda. E a roda do arraial e quase dois côvodos sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte e colheram as codornizes e ao que menos tinha, colheram doze ômeres e se estenderam para si ao redor do arraial. Olha a consequência. Quando a carne estava entre os seus dentes, quando eles estavam comendo, 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 antes que fosse mastigada, olha só, se acendeu a ira do Senhor, isso no verso 35, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande. Como se eles tivessem uma indigestão de tanto que comeram, comeram, comeram. E olha que Deus prometeu que não era para um dia, para uma semana, para 20 dias, mas era para um mês. E eles comeram, se fartaram. Então os gulosos, como a gente chama hoje os gulosos, eles se fartaram de comer carne, mas tem uma consequência, teve uma consequência. Eles tiveram uma praga, uma praga, pelo que aquele lugar se chamou quebrote atava, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. E aí eles não sossegaram, continuaram a murmurar, e aí eles caminharam, de quebrote atava, caminhou o povo para Azemote e parou em Azemote. Bom, parece que acabou, que acabou? Não. Mas olha só o que Miriam, Miriam, aquela irmã do Moisés, aquela que louvou o Senhor quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aquela que era profetisa, aquela que teve ciúme, teve inveja de Moisés. E ela falou, por que Deus só fala com ele? E pior que ela levou Arão junto. Por que Deus só fala com ele? Só ele é importante? E aí Deus ouviu esse clamor da Miriam e tem uma consequência, ela se tornou leprosa, ela ficou com a pele ressecada, ficou branca, como se fosse Alva. Então, isso é uma consequência daquela dissonância que ela tinha, daquela falta de percepção daquilo que era o louvor correto. Ela estava murmurando e Deus não gosta dessas atitudes. Bom, e aí Moisés foi orar. Moisés chamou o povo lá e falou, vamos orar, vamos aqui na porta do arraial, na porta do tabernáculo, vamos orar. E orou o Senhor e o Senhor disse para ele, inclusive a Miriam e o Arão também ouviu, que Deus falaria face a face com eles. Mas aí ela se tornou leprosa. Moisés reclamou, Senhor, por que tornou ela assim? e aí ele falou, se um filho, um parente que desonrar, ele não vai ficar fora do arraial, ela vai ficar sete dias fora do arraial. Depois traz ela de volta. E foi o que aconteceu. Ela, como consequência daquilo ali, ela ficou leprosa e ficou excluída, ficou fora do arraial durante sete dias. E ao retornar, Deus curou a carne dela. Então a gente vê que o único ali que fazia a coisa correta que era Moisés, porque ele é que buscava em quem pode dar reforço. Em quem pode. Não adianta ficar reclamando uns com os outros, mas sim buscar no Senhor. Esse é o que pode resolver todos os seus problemas, todas as situações. Isso aí serve para nós os dias também. Não adianta ficar reclamando um com o outro, e aí hoje a gente vê reclamação de família, reclamação de igreja, reclamação de irmãos, reclamação de patrão, enfim, todo tipo de murmúrio, a gente vê a nossa sociedade fazer. Mas o único que pode resolver é o Senhor. Então nós temos que ter uma vida consagrada a Ele e fazer aquilo que é a vontade do Senhor. e aí que o Moisés orou, orando, são as suas queixas, muitas vezes, as nossas queixas são maiores do que o nosso louvor. E adoradores dissonantes, aqueles que estão em desacordo com a vontade do Senhor. que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que, como como ele teve com o Miriam, e nos trate como, e não nos trate como aqueles gulosos que reclamaram da carne. E aí nós temos também alguns adoradores em pânico, passamos agora mais pra frente do estudo, quando aí já não era mais nem Moisés, já era Josué, Josué que foi o escolhido por Deus pra substituir Moisés. Então, Moisés falou, olha, vou escolher aqui de cada tribo, vou escolher um pra que vá visitar a terra que nós vamos, que Deus nos prometeu. então vocês vão, vejam como é a terra, se é uma terra boa, se é uma terra frutífera, se é uma terra que, essa é a terra que nós vamos herdar, nós vamos, que Deus vai nos dar. Então eu queria que vocês fossem lá e fizessem uma análise de tudo aquilo que nós vamos encontrar. E aí escolheu um homem de cada tribo, e aí eles foram pra lá. Então, eram doze tribos, dessas doze tribos voltaram dois com notícias alviçareiras, que era Josué e Caleb. Os outros todos voltaram de lá medrosos, eram, que a gente chama de adoradores em pânico, eles voltaram em pânico, por quê? A terra era, as cidades eram fortificadas, as cidades tinham exércitos, exércitos fortificados, tinham armas, tinham, e eles ali não tinham, então eles tinham as coisas que fizeram temer aqueles espias que foram. E aí eles voltaram, quando voltaram, eles vinham aqueles dez entrecorrendo entre eles. não vai dar, você viu como tem? Tem gigante, a terra lá é fortificada, as cidades são, tem grandes paredões, tem grande fortificação, mas não vamos conseguir nada com esse povo. Só que Deus havia dito que essa era a terra que ele ia dar. Então, Josué e Caleb voltaram com essa premissa, não, a terra é nossa, nós vamos tomar posse porque Deus prometeu que daria essa terra para nós. Não é a nossa força que vai vencer, a força é do Senhor, não é a nossa força que vai vencer, é a força do Senhor. E aí essa região, lá no sul de Canaã, e mais tarde ela serviu de abrigo a Ismael, quando foi expulso da casa de Abraão, e Davi, depois da morte do profeta Samuel, também ele se hospedou lá. e os espias temerosos voltaram em pânico, eles voltaram em pânico, como a gente vê aqui no capítulo 13, verso 17 a 20. Em 17 a 20 diz o seguinte, olha, esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes, subir, porque aqui a banda do sul subir a montanha e veja a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou o mar, e quais são as cidades em que habita, se é em Arraiais ou em Fortaleza. E aí eles foram visitar aquela terra e posteriormente, quando eles voltaram, eles diziam a seguinte, um com os outros, porém os homens com que eles subiram disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é muito mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes e éramos, aos nossos olhos, como gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos. Então eles voltaram de lá assim, tremendamente temerosos daquilo que eles viram e eles estavam infamando contra a... infamando ao povo, criando um terror muito grande. E isso é desagradável aos olhos do Senhor. Deus não guarda, não gosta dessa conduta do adorador. Um adorador que seja murmurador, um adorador que duvide daquilo que é o poder dele. então essas atitudes, as atitudes desses adoradores muito desagradaram ao coração do Senhor. Eles foram, então, contagiados pelo pavor dos espiões e o povo mais uma vez murmurou contra Moisés e contra Deus também. Os homens que inspiraram essa seleção foram punidos, feridos como a praga. Por quê? Porque viram a glória de Deus, os sinais que Deus fez no deserto, mas não obedeceram a minha voz. Isso está lá no capítulo 14, nos versos 22 e 37. No verso 22 diz o seguinte, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e não temeram essas vezes, não tentaram essas dez vezes e que me tentaram essas dez vezes, digo mais, não obedeceram a minha voz, eles não verão a terra que eu jurei a seus pais. até que nenhum daqueles homens que me provocaram haverá. Então, todos aqueles homens, como eu falei lá no início, tudo tem uma consequência. Esses homens que foram lá, que viram aquela terra, duvidaram do poder de Deus para que fosse alcançada a vitória ali. Apesar de ter visto tudo, todos o que Deus fez desde a saída do Egito e eles tiveram dúvidas, esses homens não viram a terra prometida. Desses dez, desses doze que foram, somente Josué e Caleb venceram e viram a terra prometida. Interessante que nem Moisés, Moisés viu a terra, mas Moisés não entrou. Porque em uma determinada ocasião, o povo sempre reclamando com Moisés e Deus havia dito para ele que falasse com a pedra que a pedra jorrava água. E ele, enfurecido com tudo aquilo que o povo estava dizendo de água, bateu, encostou a vara na pedra. A pedra jorrou água, porém, a consequência é que ele viu a terra prometida, mas ele não chegou lá. Então, tudo isso a gente tem falado para mostrar o seguinte, que os adoradores que murmuram, os adoradores que blasfemam, os adoradores que duvidam do poder de Deus, esses terão uma consequência. Não tenha dúvida nenhuma que isso aí é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, é verdade. O pastor Lúcio sempre está falando isso. Se a Bíblia diz, não duvide, é verdade. E Deus faz sempre aquilo que Deus não volta atrás. Ele promete e Ele cumpre. E aí, a gente viu que eles não conseguiram chegar lá na terra prometida. E aí, nós vemos também adoradores cobertos de cinza. Adoradores cobertos de cinza. Outro episódio da rebeldia, Coréia, Coréia, Datã e Abirão, está lá no capítulo 16, do verso 1 a 19, do 1 a 19, podemos ver essa história do Coréia, do Abirão e do Datã, que foi severamente punido pelo Senhor. Eles também murmuraram, eles também não agiram de forma coerente, correta, com aquilo que era a premissa do Senhor. E eles foram punidos, né? Todas aquelas famílias e aqueles que seguiram, que aceitaram isso ali, foram tragados pela terra. A terra abriu e eles foram tragados. Não só eles, eles, suas famílias, seus bens, seus animais, foi extirpado, foi extinguido, tudo aquilo ali foi sugado pela terra. Isso aí é mais uma vez que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Se a gente não acredita, se a gente não faz aquilo que é a vontade dEle, tem uma consequência. Tem uma consequência. Isso aí é inevitável. Cumpriu-se aqui quase a totalidade do prescrito em Levítico 4. Salvo pelo fato do animal ser imolado e queimado fora do arraial. Tudo isso aqui a gente acompanhou os outros estudos, nós vimos como é que era feito aqui a adoração ali, os cultos de oferta de holocausto que era para os pecados, oferta de gratidão, enfim, aqueles todos os cultos. Tudo isso foi se cumprindo no decorrer dos tempos que o povo estava caminhando. Por isso, a palavra hebraica utilizada para queimar, que indica o sacrifício, queimar-se o voltar, alegando origens nessa prática do Antigo Testamento, criando, inclusive, o texto da apreciação de número 19, de 9 a 7, de 9, de 9, de 9, não, o verso 19 e o número 17. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, um lugar limpo, e estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel para a água da separação, expiação, e no verso 17 diz o seguinte, 17, para um imundo, pois, tomarão um pó da queima da expiação e sobre ele porão água viva num vaso. Então, existem aqueles adoradores que estavam cobertos de cinza. E a gente pode ver aí que a história se encarregou de dar introduções às modificações das festas, relacionamento com outras celebrações, enfim, especialmente em nossa pátria, que a gente vê aí algumas denominações ditas cristãs que celebram agora na Semana Santa e algumas coisas na Semana Santa, na Páscoa. Eu me lembro muito bem lá da minha cidade, da minha cidade interior, que no sábado, depois da Semana Santa, eles faziam uma malhação do Judas. Criava-se um boneco e fazia-se uma malhação do Judas. introduzido por uma dito cristã. E também nós vemos agora aqui, depois do carnaval, tem a quarta-feira de cinzas. É baseado nisso aqui do texto bíblico, esse cobrinho de cinza, enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe de algumas denominações. que a Bíblia não oferece nenhum subsídio benéfico para essas coisas. mudanças. E aí a gente faz algumas aplicações para as nossas vidas. A propósito da murmuração, da falta de otimismo e confiança diante dos revés ou das dificuldades da nossa jornada, vale o seguinte comentário. A decisão mais importante que se pode tomar com relação ao nosso viver diário é a atitude pessoal. Ela tem maior peso do que nosso passado, nossa formação acadêmica, nossa cota do banco, nosso sucesso, nosso fracasso, nossa fama ou nosso insucesso. A nossa posição pessoal. A atitude que a gente deve ter é que nos mantém em movimento ou nos imobiliza. Quem vai escolher somos nós. Ou a gente vai crescer, ou a gente vai manter em movimento em direção ao Senhor, ou vai nos imobilizar. Nós temos que reconhecer que na maior parte do tempo a gente está preocupado com as coisas aqui. mas Deus quer que nós nos preocupemos com as coisas vindouras. Isso aqui para a gente é só uma passagem. Nós estamos aqui como peregrinos. A nossa terra não é aqui. O nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui por um momento sutil, por um momento muito pequeno diante daquilo que a gente vai ter lá na eternidade. e muitas vezes as pessoas como comentarista da lição eu li aqui que ele disse que muitas pessoas se preocupam quando vê uma roseira preocupa mais com os espinhos da roseira do que com o aroma da flor. As pessoas se preocupam com as coisas sempre do lado pior, do lado negativo e a gente sabe que tudo aquilo que tem um lado negativo é para a gente crescer. E aí é o seguinte, quando você vê uma roseira, lógico, se você tocar a mão no espinho vai te doer, mas em compensação o aroma da rosa supera o espinho que ela tem. Então, isso aí a gente vem demonstrando que muitas vezes a gente se preocupa mais com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar do que aquilo que Deus vai pensar na minha vida. Então, que a gente tenha uma vida voltada única e exclusivamente para o louvor e a glória do Senhor. O que a gente faz aqui? A gente tem que fazer isso para mostrar que Deus habita na nossa vida. O que é importante é que Deus habita no meu coração. Nós possamos ter um domingo abençoado, uma vida repleta da presença do Espírito Santo de Deus, nos conduzindo, nos orientando, nos mostrando sempre o caminho correto, o caminho de louvor a Ele, de adoração a Ele da melhor maneira, da maneira que Ele espera que a gente faça. Tá bom? Então, nós temos um domingo abençoado, uma vida cheia da paz, da presença do Espírito Santo. Muito obrigado por ter ficado até aqui nos ouvindo, nos acompanhando aqui na leitura da Bíblia e que o que não foi falado aqui Deus possa completar no seu coração. Vamos orar, então? Deus amado, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, mais uma vez, estudar a Tua Palavra, aprender, Senhor, com a Bíblia que é a Tua Palavra, a Palavra viva, Senhor, que possa ficar guardada no nosso coração. Essas lições que a gente tem estudado, Senhor, sirva, Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Nós possamos tomar aqui, Senhor, decisões, ó Pai, em função daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente possa botar em prática. Deus amado, nos conduz para o culto, Senhor, presencial também, para a escola bíblica presencial e sirva, Senhor, esse momento de alegria para nós, ó Pai, de regozijo, de louvar junto com os meus irmãos na congregação. Pai amado, obrigado, Senhor, e cuida de nós, Senhor Pai. No nome de Jesus, amém e amém.